Olha só, criminosos furtaram a fiação de uma academia na cidade de Varginha. Até a academia está sendo alvo desses criminosos. Põe no ar. Absurdo o que aconteceu aqui na academia Max Forma. Roubaram os fios do padrão de energia. Todos os fios. Olha que absurdo. Onde vamos parar? Tentam que trabalhar, pagar os impostos e vem esses desocupados, esses vândalos e faz isso. Triste.